Grêmio recusa a proposta de 22 milhões por zagueiro da base. Na última semana, o Grêmio recebeu uma proposta de um clube belga que estaria interessado no zagueiro Juan, criado na base. O interessado estaria disposto a desembolsar 3,5 milhões de euros pelo jovem defensor. Juan, que foi recém-promovido para a equipe de Renato Gaúcho, ele que já disputou 4 partidas nessa temporada. A expectativa é de que ele, junto com o Rodrigues, assumam a titularidade no futuro. Porém, o tricolor aceita negociar o jogador e já estipulou um valor para isso. Segundo o GE, o preço que o Grêmio teria definido para negociar Juan seria de 8 milhões de euros, algo em torno de 52,3 milhões de reais. Clube da Bélgica, interessado em Juan, que já mandou uma proposta, é o Genki. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau.